Diretamente, Restante Lovefax É o GM no beat, emplacando mais um Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia, então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim Calma meu filho, eu já tenho planos Passa por isso, faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Tá aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade, nós passou mas não deixou a bala Nossa mente fiz amizade com ela Felicidade, é ver o sorriso das crianças E a paz de encanto, encanto nas favelas Nós é o gueto, pobre, louco, maloqueiro Fui servente de pedreiro, cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado Chega a vida, cala E frio Lembro do passado frio e cabuloso A luz de velho e os gatos no fio Banho de caneca com água do poço Foi aí que o líder surgiu Tipo Robin Hood do fogo Fazendo muito fogo, olhando o fundo E ajudando o povo Mesmo assim eles me querem mal Respeita, que eu respeito você Aceita, que a favela vem ser Receita é do pai e a colheita Seu filho que colheu é Ontem eu colhei de Lamborghini na favela Não foi passar, mostrava pros moleques se espelhar Isso é prova viva que cês pode ter uma dessa E que todo sonho pode se realizar Sei que maloqueiro é demais pro seu quintal E preto com dinheiro, sei que te incomoda Vindo nada, minha cara estampada no jornal Jesus é Fortaleza, o que bate e volta E bate no ponteiro da meia Eu vou acelerar, pujar de imperador Grabo, show, dormiu, cortou, raspo O que bate e volta E bate no ponteiro da meia Eu vou acelerar, pujar de imperador Grabo, show, dormiu, cortou, raspo O que bate e volta Sonhei que até uma Lamborghini cereja A chuva me acordou levando meu barraco O desespero da velhinha vez esmoronado Ali nascia mais um cara revoltado Caí no laço e deu tudo errado E o parceiro no chão balia E o pego em mim, achei que era meu fim Deu, entendeu, como a ponte jogou Gente na vida, o ano incomodando Naqueles que um dia de mim veio a duvidar A meta foi buscar o progresso Andar no certo, com fé Deus vai abençoar Te pedi nas orações entre os trovões Que as fases da vida já me fez passar Foi muita oração no quieto Um simples gesto fez minha vida mudar O de nós virou exemplo Nas favelas, paz, molecadinha Quem vem fazendo bem reflete Que nós não aperta o beck Luta pela família A vida é louca, onde vários se adianta Põe no peito a responsa Outros quer ir pro problema Corre pra boca, iludido por dinheiro Quando vê como que é teste Desiste de tudo Larga na hora Tô menor, mas tem em mente De erguer minha favela Demoli todos os barra Que fazer com a zona de boy Esse esgoto me atrapalha Vai virar uma cascada Aquelas que tem em shopping Hoje o favela do constrói Vizinha, tia Cida A partir de agora Cês podem ficar tranquila Não vou mais roubar sua alma De chegar com meu pote Fazer carinha de dó Pedindo um pouco de comida Quem diria no futuro Ia ter uma huracã Recolheção de moto E também coleção de fã Quem sabe no passado Fosse tudo de outra forma Deus escreve o certo por linha Fala pra nós Quem tá feroz Ó nosso brilho incomodando os boys Todas quebradas ecoam a minha voz Fala pra nós Quem tá feroz Ó nosso brilho incomodando os boys Todas quebradas ecoam a minha voz Sonhei com aquela tal casa grande No meio da favela Porém quanto maior o sonho O maior é a queda Realidade é uma só E nunca vice-versa Se tem dinheiro tá no topo Se não tem tá na miséria Olhar aí pro nós, Senhor Livrar da maldade deles, não Ontem eu falei com o pastor Um papo foi dado Tem que dividir o pão E na gominha de madeira Pingos e goteiras Eu muito novo Foi aí que eu conheci a fã Vários pulseiros da coroa E uns puxando de orelha Mas foi aí que fiz minha cara E honrar o cara E lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio Aos cargos de vida Revolução sempre notável Da água pro vinho A verdade é toda criança Pros ouvidos Eu injustiçado Invadiram minha casa Querendo o meu dinheiro Nada vai arrumar Garage lotada Aura câncer E a jet panameira Conquistei com meu suor Vocês não vai levar Cai lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio Aos cargos de vida Revolução sempre notável Da água pro vinho A verdade é toda criança Pros ouvidos Certo dia Olhei pro céu E fiz um pedido a Deus Em um anjo E me abraçou É fiel Quem prometeu Eu era pequeno Mas sonhava grande E o impossível Era só questão Quem disse que na lama Não tem diamante Quem disse que flor Não nasce no lixão E o zeneno que passei Fortaleceu Fé em Deus Mas não para Sonhar E lá em casa Meu barraco Não tem mais goteiro Na Fortaleza É uma Gomorra Com visão pra lá Da favela Onde vim E sei Onde quero Onde posso chegar Não me vejo Melhor que ninguém Se ele deu Ele pode tirar Eu sou falho Mas eu sou fiel Hoje provo Como Deus é bom Persistente Igual o Daniel Lá nas covas Dos leões Sou valente Como o Davi Também tenho Um bom coração Precisei do baixo Pra subir Os menor Que é seu Pode até falar Na tela Que o líder Não presta Muitos vai querer Apontar meu sucesso Mas quem tava lá Quando eu suporto Eu processo Quando vi o barraquinho Caído O peso de um filho Veio choro Da manhã Trazendo desespero E levando o sorriso Do rosto Do periferia Hoje vejo Até parece mirar Deus colocou Malambo Na minha garage Quantas vezes Dei fuga Da maldade Mesmo sobrando Oportunidade Acho que Deus Fez um sorteio Lá no céu Colho o que plante Levanta Em meu troféu No juízo final Vamos ver Quem é réu Muitos querem julgar Mas nem faz Seu papel Se permita sonhar Olha a história Que Deus escreveu Pra me honrar Vários pra agora Nossa vida Poucos pra ajudar Mesmo na escuridão Vai brilhar Vários pra agora Nossa vida Poucos pra ajudar Mesmo na escuridão Vai brilhar De oração no quarto Com a porta fechada Senti a presença Do Espírito Santo No meu coração Jesus sempre falava Pro só confiar nele Ele vai vigiando Monsita Está na vitrine Admirava O carro tenebra Que meu olho brilha O ano passou Inveja Morde a cara Fui na Lamborghini Saquei uma vista Amigo Conto no dedo Ao pai Conto meus segredos Minha dificuldade Medo Minha paz No meu tempo Forte abraço Pro verdadeiro Nós mesmo Que vem do gueto Correndo pela tribeira Mas muita fé em Jesus Vê nós O cara não é segredo Disfruta do maloqueiro Já foi chinelo de dedo O pouco passou aqui Não grite sua felicidade É inveja Tem sono Leve o inimigo Faz amigo Pra querer te destruir Agora é um milhão Na Porsche No Stories também O Zona Leste ficou forte Tem pra ninguém O dizer mostra pra favela Que pode vencer também Faz o menor sonho Mais alto que o tráfico Que é popster Agora é um milhão Na Porsche No Stories também O Zona Leste ficou forte Tem pra ninguém O dizer mostra pra favela Que pode vencer também Faz o menor sonho Mais alto que o tráfico Que é popster É o GM no beat Emplacando mais um É o GM no beat É o GM no beat